Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui esta noite. O tema que nós escolhemos para o livro vem de um tempo atrás, quando eu comecei a fazer o pós-doutorado em gestão na USP, e a minha pesquisa foi referente ao trabalho do administrador. Foi o regente como administrador e a organização do canto coral. As relações interdisciplinares entre administração e regência. E neste período em que eu tentei fazer a coleta, comecei, iniciei o processo de coleta, eu tive a grata surpresa de passar um e-mail para a Itália, estava pesquisando os coros internacionais, e acabei passando um e-mail para o Martinho Lutero, e ele me respondeu em questão de horas. E nós, o coro Luther King foi um dos coros pesquisados da minha pesquisa, e o Martinho tem uma forma de trabalhar, de gerir esse grupo extremamente inovadora, e eu fiquei fascinada pelo trabalho. Então, a partir disso, nós começamos uma relação de amizade, e de trocar ideias a respeito da gestão, de gerir pessoas, de como fazer um coro ter essa performance tão maravilhosa, sendo que ele tem o mesmo modelo na Itália. No canto, seus pés, ele depois pode dizer. E nós começamos as nossas reflexões, né, Martinho, sobre esta questão, quer dizer, na verdade, nós tivemos que cair do pódio para usar os argumentos da administração, os estudiosos, para iluminar a forma de gerir o grupo. É o momento da queda do pódio figurativa, né, ou seja, perder aquela figura tradicional do regente, do líder, que tem que ter a autoridade máxima sempre, e tem sempre que comandar muito. Esse momento da queda do pódio é um momento muito importante, muito importante para o sucesso da atividade de grupo. O Coro Luther King, desde o seu começo, trabalhou muito com esse conceito de coletividade, de decisões conjuntas e de participação direta e imediata de todos os seus membros nas decisões, na maneira de organização. Coisa que era uma novidade em termos de organização de grupo quando o Luther King nasceu. Hoje, esse Coro está completando 43 anos. Ele nasceu em 1970, em plena ditadura militar, no momento auge da ditadura militar, em 1970, onde a autoridade era mais do que reforçada, a força, a importância do comando e da autoridade. E ele nasce exatamente com essa ideia, com a ideia de que a coletividade, de que o trabalho junto é mais forte e pode ser mais eficaz do que simplesmente o trabalho de um pequeno ditador, como é todo regente. Todo regente de coro, de orquestra, é um pequeno ditador. Se ele, inclusive, não se distrair, ele vira um grande ditador, no sentido negativo, e não pequeno. Porque, no caso, por exemplo, da música, qual é o grande trunfo de um ditador? O grande trunfo é o resultado. Então, se o resultado é positivo, muita gente pode dizer, bom, assim, ele é um pouco autoritário, ele é meio chato, mas o resultado é positivo. Então, há uma tendência em se justificar. Eu vivo na Itália, e até hoje, 60, 70 anos depois do fascismo e do período de Mussolini, muita gente ainda dizia, mas os trentes funcionavam, saíram na hora certa, na época do Mussolini. É, mas alguma coisa funcionava. A gente ainda ouve isso, inclusive, aqui no Brasil, tem até alguns secretários aí que dizem umas bobagens desse tipo. É, mas nem tudo era mal no tempo da ditadura. A ditadura é uma tentação. Uma tentação quando ela funciona. E no coro, essa tentação é evidente, porque quando o resultado musical é satisfatório, as pessoas ficam felizes, felizes de cantar. Uma pessoa que entra no coro, um coro amador, como o Luther King, não é um coro profissional, principalmente no coro amador, que são os melhores coros do mundo, quando se faz música melhor no coro amador e não no profissional, a satisfação de atingir o resultado é tão grande que o cantor pode esquecer todo o resto, pode esquecer, inclusive, que, eventualmente, que o processo de criação daquilo não foi tão positivo. Ele vai se lembrar mais tarde e, se ele se lembrar mais tarde, é tarde demais, porque toda vez que a gente percebe que a autoridade passou do limite, quando a gente percebe mais tarde, já é tarde demais. nós temos que perceber antes. Então, o Luther King começa com esse trabalho, derrubando os regentes do pódio, todos os seus regentes caíram do pódio, eu fui o primeiro somente, o primeiro de uma série, e quando ele cai do pódio, ele começa a fazer alguma coisa interessante. E eu caí do pódio cedo, vou contar um episódio que tem no livro, se vocês quiserem conferir. Eu estudo, quando era jovem, ainda o Luther King estava no começo, tive a oportunidade de trabalhar com um grande maestro brasileiro, que é o Eliazade Carvalho, um maestro que fundou a Orquestra Sinfônica do estado, a famosa OZESP, e fundada pelo maestro, pelo grande maestro Eliazade Carvalho. E o Eliazade Carvalho era aquilo que a gente chama normalmente, vulgarmente, entre os regentes, de um animal, um verdadeiro animal, de tão autoritário e terrível que era. Uma pessoa maravilhosa, eu digo isso com muito carinho, porque o Eliazade Carvalho era um grande músico e uma pessoa muito bondosa fora do palco, realmente. Mas no palco ele era um famoso animal. eu estudava com ele e nós tínhamos um concerto com o coro Luther King, da época, só tem uma aqui, a mais velhinha, de aparência, nem a de idade, nem a de idade. O mais velho sou eu, acredito. E que era, participava, íamos cantar uma missa de Schubert. e estava o ensaio da orquestra, a orquestra sinfônica colocada, o maestro regendo o coro lá atrás, e surgiu um problema, que tinha que ser, o maestro queria mudar uma parte, pular uns compassos, era uma adaptação da partitura. Então, ele me chamou, eu estava do lado dele, estava regendo em cima do pódio, regendo, e me chamou para eu esclarecer. Então, eu cheguei perto dele, para esclarecer isso, e pus o pé em cima do pódio, me apoiei para olhar. Quando eu pus o pé em cima do pódio, ele deu um salto, e desceu, e disse, aqui em cima só fica um, se você sobe, eu desço. Uma cena fantástica, maravilhosa. Então, eu desci do pódio. Possível outra alternativa, e nunca mais subir daquela maneira. A frente, sinceramente. Essa é a história do cair do pódio, de pódio. Eu gostaria agora de falar alguma coisa sobre, no livro, na concepção do livro, nós procuramos trazer à luz cinco grandes maestros, que também acabaram dialogando comigo e com o Martinho. E o Leonard Bernstein, nos escreve o seguinte, reger é uma relação de amor, na qual você e um outro corpo respiram e pulsam juntos. Talvez a imagem seja um pouco sexual demais, mas é mesmo um ato de amor, só que com cem pessoas que constituem um único corpo, a orquestra. Eu uso a palavra corpo de propósito. Eu e a orquestra flutuamos juntos em ondas de amor emitidos pelo compositor que estamos interpretando. E é justamente essa dinâmica, nas frases e instruções que devem ser reconhecidas e obedecidas, fazem o maestro e a orquestra manterem uma relação diferente de qualquer outra. de qualquer outro. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.